Olá pessoal antes da gente prosseguir aqui né no final do vídeo vai ter um monte de fotos aí com aplicação das nossas antenas tá bom um abraço bom vídeo aí e não se esquece inscrever nosso canal valeu aí tchau tchau Olá pessoal meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado estamos partindo para o nosso nono ano esse é o nosso novo produto aqui é uma base magnética né para uso veicular e a dele toda estrutura metálica ferrosa de aço etc é um baita de um imã que é super poderoso vai com uma borracha especial quente derrapante né para grudar mesmo e colar no veículo ele tem um efeito da alforce né que seria o vento vai bater aqui ó empurra a base para baixo para dele mais ao veículo tá bom e com isso qualquer pegada da nossa base nova aqui você vai estar lá o seu cabo instalar sua antena aqui pifa o cabo você troca o cabo e continua com a base hoje as bases do mercado atualmente pifa o cabo você joga a base inteira fora quer dizer tem um custo a mais um desperdício a mais de material né e nosso material ecológico quer dizer feito para durar mesmo porque você pifa o cabo você troca o cabo do cabo não troca antena inteira tá bom vai puxar para poderosa aqui de alumínio os parafusos expostos são de aço inox feito para durar tá a fita que a base de chuva também contra chuva e é isso aí ó eu muito obrigado pelos nossos vídeos somos empresa de engenharia e vamos deixar o anúncio aqui também um link para onde comprar tá bom e aproveita a oportunidade aí para agradecer os nossos representantes nossos distribuidores e não se esquece que o nosso canal aqui deixar seu contato em em breve vamos estar encaminhando para os nossos distribuidores de base magnética somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado e segue uma outra aplicação para nossa base aqui né vamos supor vamos vender nessa configuração aqui também ó tá vendo ela já montada com cabos diversos aqui é a mesma base tá vendo pifou o cabo você troca o cabo e continua com base você vai poder ligar antena px antena dual band entre os profissionais no caso aqui é uma antena dual band de nossa aqui também tá bom meu muito obrigado aí ó não se esquece aqui no nosso canal e deixar seus comentários eu vou fazer um vídeo sobre essa base agora com o cabinho já valeu um abraço até a próxima aí muito obrigado hein e não se esquece inscrever nosso canal hein e aí 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 Amém. 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 Amém.